Senhor, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos induzas a tentação, mas livra-vos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém!